6 horas e 18 minutos estamos de volta ao vivo no seu 6 horas notícias pela TV em tempo SBT Amazonas falando de uma tragédia no trânsito um adolescente de apenas 14 anos de idade atropelou e matou um trabalhador em uma faixa de pedestres esse acidente foi lá na zona oeste da capital o rapaz havia pegado o carro escondido do pai vamos ver pelo amassado do carro é possível ter a noção da colisão que tirou a vida de sis bicarvalho de 45 anos o homem atravessava esta faixa de pedestres na ponta negra quando foi atropelado por um carro a vítima estava atravessando a avenida coronel teixeira quando foi atingida pelo carro em alta velocidade por aqui ainda é possível ver os destroços do veículo o impacto foi tão grande que o homem foi parar mais ou menos 30 metros do local da colisão o carro era conduzido por um adolescente de 14 anos que pegou o veículo do pai escondido é a única coisa que ele conseguiu falar é que ele desviou de um outro veículo e ao fazer esse desvio ele não percebeu o pedestre na faixa e acabou colidindo mas isso só a perícia que vai dizer realmente como aconteceu os fatos o jovem foi conduzido a delegacia especializada em apuração de atos infracionais onde foram realizados procedimentos de flagrante um outro acidente grave aconteceu na rua hibisco no nova vitória região leste da capital três pessoas que estavam em uma motocicleta ficaram gravemente feridas depois da moto em que elas estavam colidir de frente com o caminhão o impacto foi tão forte que a perna de renato cavalcante azevedo júnior de 24 anos foi arrancada ele deu entrada em estado grave no hospital joão lúcio onde passou por cirurgia os outros dois ocupantes da motocicleta marcel rodrigues pereira de 23 anos e railton de jesus pinheiro de 22 foram levadas com fraturas expostas também nas pernas eles foram encaminhados ao hospital e pronto-socorro platão araújo onde também passaram por cirurgia e segue internados que triste né quatro homens foram presos e 53 quilos de maconha apreendidos em uma embarcação no rio solimões bem próximo ali ao município de manacapuru no interior do amazonas de acordo com a polícia a balsa em que os suspeitos estavam estaria teria saído lá do município de japurá com destino aqui a capital manaus quando foi abordada pela polícia a droga foi encontrada escondida em sacos e dentro de uma mala cães farejadores auxiliaram nessas buscas o material aprendido e também os suspeitos foram encaminhados aqui para a capital e a polícia civil agora continua as investigações para saber para quem seriam entregues essas drogas eu volto hoje a falar do caso monte orebe uma mulher suspeita de participar do sequestro de uma criança de 11 anos de idade nós mostramos aqui no 6 horas notícias e também do padrasto dela foi presa junto com um comparsa na invasão monte orebe que fica lá na zona norte da capital com a dupla foram apreendidos dinheiros e entorpecentes e notebooks também com informações sobre tráfico de drogas vamos ver leandro christopher de 19 anos e naiana lencar de 32 foram presos na terça-feira os mandados foram cumpridos pela delegacia especializada na criança e no adolescente de acordo com a polícia as investigações iniciaram a partir de uma denúncia anônima confirmando a participação de naiana do desaparecimento de uma criança de 11 anos de idade e do padrasto da menina que teriam sido executados a mando de traficantes na invasão monte orebe ainda segundo a polícia momento que houve deslocamento até o local denunciado naiana e leandro estavam juntos na mesma residência e estavam em posse de todo esse material a gente tem convicção de que a naiana tem envolvimento sim com com o desaparecimento da assádia é ela já tinha sido ouvida aqui nesta delegacia estava sendo notificada para ouvir para ser ouvida pela segunda vez quando foi encontrada nessa situação com o leandro a criança e o padrasto desapareceram no dia 19 de setembro e ainda não foram encontrados os dois teriam sido mortos em uma espécie de tribunal do crime que funciona naquela área um vídeo feito pela menina supostamente após o sumiço viralizou nas redes sociais autoridades acreditam na possibilidade da criança ainda estar viva a mãe da garota deixou a casa na invasão por medo de represálias uma foto tirada no dia em que o vídeo foi gravado mostra criminosos reunidos em uma espécie de comemoração a naiana juntamente com uma outra comparsa é que nós não podemos divulgar ainda né que estamos investigação elas fizeram ficaram responsáveis pelos cuidados com a menina e o destino da menina então elas obrigaram a a criança fazer aquele aqueles dois vídeos que circulou na em todas as redes sociais e a assádia tudo indica estava no apartamento da naiana no viver melhor na segunda etapa no local da prisão entre os materiais apreendidos estava um mapa desenhado orientando criminosos sobre como lançar aparelhos celulares e drogas para dentro do presídio a dupla já tem passagens pela polícia o rapaz de dezenove anos já utiliza a tornozeleira eletrônica as investigações em torno do desaparecimento continuam agora falar sobre o fórum da internet no brasil que acontece pela primeira vez aqui em manau são workshops e debates para a construção de uma internet mais segura e acessível esse é um dos maiores problemas principalmente aqui no norte do país quem traz os detalhes desse fórum pra gente é repórter débora martins na tela dos seis horas é isso mesmo a construção da de uma internet mais segura e acessível para todos o comitê gestor de internet no brasil está realizando aqui em manau pela primeira vez o nono fórum de internet no brasil é verdade que segue até sexta-feira com inscrições gratuitas aberta todo o público que vai discutir temas atuais inclusive sobre a situação da internet nos municípios aqui do amazonas e para falar sobre esse evento está aqui ao meu lado o coordenador da programação do fórum flávio wagner flávio o que a gente pode esperar então do evento até sexta-feira pode esperar uma programação muito rica bastante diversa na internet hoje é tão importante na vida de todos nós não só das pessoas comuns mas da economia do governo e por isso o fórum da internet no brasil ele apresenta uma programação que cobre aspectos mais variados possíveis nós vamos discutir desde questões ligadas por exemplo aos direitos humanos dos cidadãos que usam a internet questões de proteção às crianças de proteção aos usuários em geral que as pessoas podem se inscrever vindo diretamente aqui no centro de convenções a qualquer momento as inscrições continuam abertas até o último dia na sexta-feira aí a o espaço é bastante já estamos com 800 pessoas inscritas né estamos bastante felizes com a receptividade de Manaus ao evento mas há espaço para todos e gostaríamos de que toda a comunidade manauara pudesse estar presente no evento muito obrigada pela sua participação tá bom então fica a dica pra você que quer participar olha segue até sexta-feira flávio até que hora até que horas todos os dias começando às 9 horas indo até às 18 horas certo então tá aí ó essas são as informações para você que está interessado e quer participar não perde essa oportunidade que é gratuita eu volto com vocês no estúdio obrigada Débora que bacana né esse fórum de internet aqui na nossa capital agora eu mudo de assunto para falar de uma parceria do detran com o serviço federal de processamento de dados que deve garantir olha que coisa boa desconto de até 40 por cento no pagamento de multas aplicadas pelo departamento quem explica pra gente é o repórter Luiz Rodrigues na tela é isso mesmo o departamento de trânsito do Amazonas a partir de hoje vai iniciar uma parceria com o serviço federal de processamento de dados o serpro que vai garantir um desconto de até 40 por cento nas multas aplicadas pelo detran então olha só você que tem alguma pendência algumas multas atrasadas vale a pena você recorrer a partir de agora e ganhar esse desconto na hora de pagar aí as suas contas volto com você ao estúdio obrigada Luiz agora tem mais oportunidades tem oportunidades para você aí cursos de capacitação você quer ser inserido no mercado de trabalho você quer dar um up aí também no seu currículo a gente é claro traz as oportunidades para você aqui no 6 horas notícias tem inscrições gratuitas para vagas de capacitação nos cursos profissionais resilientes perdão e também professores criativos quem traz as informações para a gente é a repórter Patrícia de Paula vamos ver se fala hoje muito no mercado de trabalho que algumas pessoas não conseguem emprego por falta de curso de capacitação então tá na hora de anotar essa dica prefeitura de Manaus em parceria com a empresa Lucas Sena consultoria e treinamentos está abrindo vagas são 50 vagas gratuitas para um curso de capacitação para profissionais resilientes ou professores criativos no caso dos professores desse curso é necessário que o candidato esteja cursando ou até mesmo tem aí o curso superior completo para você que deseja se inscrever pode direto para centep que fica na rua rio javari número 77 aqui no Nossa Senhora das Graças no Vieira Alves você deve levar os seus documentos mas também deve levar cópias da identidade do cpf do comprovante de residência e também do comprovante de escolaridade e a idade aí mínima é de 18 anos então aproveita essa oportunidade porque você não vai pagar nada e vai ter aí um mega curso de capacitação boa sorte bacana né Patrícia pensa que passa para por aí não para não tem mais oportunidades para você o sindicato da indústria da construção civil do Amazonas está cadastrando currículos para diversas áreas de atuação no setor eu vou com a Débora Martins que traz mais informações para gente Débora bom dia Mari bom dia para você que está acompanhando o jornal 6 horas é isso mesmo Mari uma notícia muito bacana né os interessados devem então realizar um cadastro no site sidoacom-am.org.br tá bom e enviar o currículo em formato pdf os currículos cadastrados eles vão ser enviados para empresas associadas ao sindicato empresas aí de pequeno porte e multinacionais olha que legal e entre as vagas mais requisitadas estão bombeiro hidráulico carpinteiro mestre de obra e outras áreas de atuação da construção civil então para você que ligou a TV agora eu vou repetir tá bom são vagas bem bacanas aí para vocês que são da área da construção civil e é preciso realizar um cadastro no site sidoacom-am.org.br enviar o currículo em formato pdf não esquece então é uma oportunidade bem legal para você que está deseja retomar né as atividades voltar para o mercado de trabalho então fica a dica eu volto com vocês Mari Obrigada Débora tá aí então você que está desempregado você quer fazer um curso nosso profissionalizante nossos repórteres estão sempre antenados a trazer oportunidades sempre para você qual é o Manaus que você quer para o futuro hein a gente mostrou aqui todos os dias a gente mostra os vídeos dos nossos telespectadores que mandam para gente dizendo qual é o Manaus que querem para o futuro vamos ver mais um Oi gente a Manaus meu futuro é uma Manaus mais moderna segura com pessoas solidárias e empáticas é isso aí também de casa pode mandar o seu vídeo para gente né no nosso WhatsApp até o dia 24 de outubro quando o Manaus completa 350 anos a gente vai estar mostrando aí os nossos telespectadores que estão mandando vídeos dizendo qual é a Manaus que querem para um futuro você vai ver a seguir mais um caso de um policial que perde o controle usa uma arma funcional contra amigos numa festa de aniversário que quase terminou em tragédia agora são seis horas e 30 minutos não sai daí que a gente volta em instantes e o que você vai Professor e aí 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 Obrigado.